Batatinha Prisa, 1, 2, 3 Senhoras e senhores, a série da Netflix chamada Round 6, também conhecida como o jogo dos companheiros e companheiras, ou seja, o jogo da Lula em outros países, é atualmente a série mais vista de todos os tempos na plataforma da Netflix. Como uma pessoa que recentemente terminou essa série maravilhosa, eu não poderia ter ficado mais feliz, porque eu honestamente amei cada segundo dessa série, felizmente eu consegui assistir sem pegar nenhum spoiler, e inclusive se você ainda não assistiu essa série, corre lá pra ver porque vai ter spoiler nesse vídeo, até porque eu tava aproveitando uma oportunidade aqui no canal de falar um pouco mais a respeito dessa parada, e é claro que o mod de Friday Night Flanking aí, baseado na série do Round 6, não poderia ser uma oportunidade melhor. Hoje eu vou jogar aqui com vocês dois mods baseados nessa série maravilhosa, e eu também vou aproveitar pra comentar algumas curiosidades, não só a respeito do mod, como também da série também, tá bom? Então, podem aguardar aí, porque vai acontecer muita coisa interessante nessa bagaça, tá? Então, antes de mais nada, se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, já deixem aí agora, pra fortalecerem o meu trabalho aqui no canal, são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. E se vocês ainda não se inscreveram aqui no canal, se inscrevam pra vocês não perderem nenhuma novidade, tá? Então, sem mais enrolação, senhoras e senhores, preparem as suas batatinhas fritas 1, 2, 3, e vamos partir direto... Pro que interessa. Bom, senhoras e senhores, como vocês já podem ver, estamos aqui agora na tela de título desse mod maravilhoso, e já dá pra ver que o Boyfriend está completamente ferrado, né? Porque ele recebeu o cartãozinho de visita dos caras, aparentemente ele estava muito endividado, foi muitos dates aí com a namorada, ficou devendo pra uma galera, e agora ele foi convocado pro jogo. Então, vamos começar isso aqui, porque eu já tô bem curioso pra ver essa bagaça, tá? Só um detalhe, eu tô jogando uma tradução em inglês aqui, parece que o modo original é em espanhol, tá? Só que eu tenho mais conhecimento em inglês do que em espanhol, então eu vou jogar a versão em inglês mesmo e que se lasque, tá ligado? Então, vamos lá. Eu não tô entendendo o que diabos é esse desenho no fundo. Tá meio confuso de entender, eu honestamente não tô conseguindo compreender. Se alguém conseguir compreender, me fala aí por gentileza, velho. É um campo isso aí? Eu não sei, mas enfim, se dane, tá ligado? Bom, vamos então. Ah, legal, aqui tem todas as semanas normais do game. Então, no caso, você pode dizer aqui, olha só, já tem a semana do controle de Playstation 1 aqui, tá ligado? Quadrado, triângulo e bolinha. Enfim, é uma piada só. Inclusive, dá pra você considerar que isso aqui é canonicamente colocado depois das últimas semanas que a gente vê no jogo original, tá ligado? Mas enfim, vamos lá então, Squid Game. Tem seis músicas aqui, cara. Tem coisa pra cacete, tá ligado? A primeira música é Squid Game, que seria o jogo do companheiros e companheiras. A segunda é Breakfast, que seria, tipo, comida, né? Almoço, não sei o quê. A terceira é Rona e Kombi, que no caso é aquele minigame lá. O minigame, né? Aquele jogo lá que eles têm que cortar o biscoito lá de mel e tudo mais. O quarto é a corda, que obviamente é o cabo de guerra. O quinto é o cristal, que eu não sei exatamente o que pode ser. Será que tem a ver com a ponte, né? De vidro? Não tenho certeza. E a última aqui é a Últimas Palavras. Então já dá pra ver que vai acontecer desgraça aqui, tá ligado? Então, vamos começar essa página. Então, eu... Foda-se, eu não vou nem mexendo nisso aqui, senão eu vou cagar com o mod, tá ligado? Ok, começamos então. Estamos aqui, vamos lá. Ah! Sinto muito, por favor, me dê outra chance, por favor. Por favor! Ok, então eles já estão no primeiro jogo, né? Eles estão no jogo do Batatinha Frita 6969. Nice, velho. Inclusive, é interessante saber que aqui ele é chamado de Batatinha Frita, só que cada lugar tem uma tradução diferente pra esse minigame, tá ligado? É bizarro isso, mas enfim. Vamos lá, o controle triângulo aí tá puto já. Dê a ela a oportunidade para se provar. Ela nem se moveu. Ah, caraca. Não fale se o seu superior não te manda falar. Ok. Por que que tem o Among Us laranja e o Pico ali atrás, velho? Tá todo mundo fodido na merda, velho. Vamos lá, vai. Beleza. Que isso? Legal, eles trocaram até os ícones ali. É meio bosta, porque tem duas bolinhas, né? Você pode me confundir um pouco. Vamos lá. Essa aqui eu vou ter que fazer full combo, hein? Já pensou no meio da série do nada, os caras começam a cantar rap, tiram o microfone e começam a cantar, tá ligado? Deve ser muito engraçado. Ia deixar a série melhor ainda, velho. Cara, eu gostei muito dos detalhes, né? O cenário é basicamente o mesmo. Assim, a questão de arte e tudo mais... Nossa senhora, o Boyfriend quebrou o pescoço ali, velho. Nem precisa dar ajuda dos games pra morrer, velho. Infelizmente, essa música parece bem curtinha, né? Bem rápida ela. Mas, cara, eu gostei dos detalhes do cenário e tudo mais. Só os gráficos estão meio... Estão meio ponto EZ. Estão meio bugados, tá ligado? Olha só as setas quando eu clico em alguma delas. Eita porra. Ó. Tá vendo? Elas ficam meio tortas ali. Fica faltando pedaço. Essa música tá bem creepy, velho. Tá meio creepy essa música, na real. Eu gostei como eu tô quebrando o pescoço. E olha os braços da namorada. Nem parece que pertence a ela, irmão. Ok. Acabou. Essa foi curta e eu terminei com o pescoço quebrado. Olha que bonito, velho. Acabou? É isso? Isso foi fácil, mano. Não precisei nem ver aquela boneca satânica lá, tá ligado? Ok. Então agora a gente tá no cômodo principal deles, né? Dá pra ver as belichas ali atrás. Só não dá pra ver os desenhos na parede. Inclusive, se você assistiu a série, você percebe que tem os desenhos, né? Na parede de cada jogo que eles vão jogar, né? É um bagulho que passou despercebido. Eu queria muito comentar alguma coisa dessa série. Porque eu gostei pra caralho. Mas eu não tinha oportunidade até agora. Vamos lá. É muito bom que eles me deram outra chance, namorado. É, isso não é muito normal de acontecer, né? Mas tudo bem. Pelo menos ela tá comendo leitinho e biscoito. Bip! Ótimo. Agora vamos comer e tomar um descanso antes do próximo jogo começar. Bip! Cara, por que vocês estão tão fodidos financeiramente, velho? Aquilo é uma camisinha em cima da mesa, velho? É um cigarro, mano. O bagulho tá mexendo também, tá ligado? Vamos lá. Breakfast. Isso aqui vai ser o descanso, tá ligado? Vai ser o lanchinho. Nossa, que estranho. É só pra mim que tá saindo só de um lado essa porra? Nossa, eu errei umas notas muito imbecil. Nossa, você tá saindo só de um lado do Mickey, velho. Mano, essas notas tudo estranhas, tá me dando uma estranheza muito grande. Nossa senhora, velho. Tá tudo cagado, mano. Tipo assim, a ideia é boa, mas por enquanto pode. Ele tá bem cagado. Olha o ícone ali embaixo, velho. É o skid do Pump, cara. WTF, tá ligado? Pelo menos a namorada tá apaixonada ali embaixo. Que bonita, né? Ok. Esse foi um descanso bem breve, bem rápido. Será que vai ter as bolinhas de gude, irmão? Não sei. O pico ali atrás tentando cortar os biscoitinhos, velho. Ok, esse aqui no caso é o segundo jogo que cada um tem que escolher uma porta. E aí eles têm que cortar... Eles têm que basicamente cortar um biscoito no formato correto, né, do bagulho. Se você errar, você morre, tá ligado? Ah, meu biscoito! Nós já te demos uma oportunidade. O que já não é muito comum, diga-se de passagem. Agora fodeu. Agora vai tomar tiro. Vamos lá. Começa a cantar rap do nada, tá ligado? Nossa, tá todo mundo com uma arma apontada. Quem que é aquele ali atrás? Tem uma coisa ali atrás que eu não sei o que é, velho. Nossa! Olha a cintura do maluco, velho. Tá chumbando, irmão. Eita, porra. Eu gostei do tom dessas músicas. Elas são bem pesadas, na real, né? E eu gostei do vocal. O vocal tá bem parecido com o vocal dos personagens, né? Dos guardas do bagulho. Que, no caso, é o que eu estou tentando fazer um cospobre aqui nesse momento. Caso você não tenha percebido. Tô com uma peneira na cara. Por que que você acha? Por causa de... O quê? Ué? Eu... Eu apertei alguma coisa errada? 3, 2, 1... Será que eu apertei alguma coisa que não era pra apertar aqui, velho? Vamos de novo. Vamos tentar de novo, velho. Nossa, agora que eu vi, o maluco, ele pegou o pincel do Photoshop e pintou assim. Acho que foi até no Paint, mano. Pra simular os... Os... Os brinquedos, tá ligado? Do parquinho, velho. Vai lá, Pico. Você consegue. Confia. Pico tá cortando o círculo. Será que tem alguma nota troll aqui, velho? Que eu não vi, mano? Eu tinha visto alguma coisa vermelha, tá ligado? Passando. Mano, deve ser nota troll. Só faltou ter nota troll agora, velho. Fudeu. Pô, mas eu acho que é, né? Ah, ó. Os quadradinhos ali vermelhos. Eu não posso apertar eles, ó. Ah, nem vou arriscar apertar quando tiver essas setas na cara. Foda-se. Caralho, mano. Olha que troll, mano. Ah, dá pra passar fácil daquilo ali. Dá pra passar... Dá pra passar facinho, mano. É só não apertar nada. O boyfriend ainda sobrevive. Nossa senhora. Ui, segura. Caralho, tá ligado? Me ganha numa batalha de app que eu poupo a sua namorada. Ih, foda-se. Caralho, que susto. Eita, ela morreu, velho. She's dead, velho. Caralho, ela tá dead. Nossa. Olha essa galera que tá aqui, mano. Tem o Tord do... Acho que é o Tord. É o Matt. É o Matt do Edsward. Tem uma galera ali atrás. Eu já vou ver. Tá, agora é o desafio do cabo de guerra. O meu time, ele tá bom aqui, ó. Sou eu. É a mãe boa. É a porra do Trik. É o Tik, tá ligado? E a porra do espantalho do Satanás. Do Zard, tá ligado? UnSarv, Cap, são vocês? Ah, eu no time é a Sarvente, o Cap e a porra do Matt. Não, não pode ser. Não, eu não posso fazer isso com eles. Foda-se. Se nós quisermos ganhar, então nós precisamos, Boyfriend. É, ou ganha ou morre, né? Nossa, essa Sarvente tá toda torta. Que porra de... Que porra de mosquinhas. Agora o bagulho vai ser louco, vai. Estratégia. Deita o corpo pra trás que você passa. Vai, confia. Nossa senhora, tá muito rápida essa. Vamos lá, cantar rap enquanto a gente mata os amiguinhos aqui, ó. Não tem animação, tá ligado? Os malucos são estáticos, velho. Mas até agora a história tá bem interessante. Não vou mentir, não, cara. A história do mod, ela tá simples, tá ligado? Ela poderia ter sido mais complexa, né? Completa. Mas vai ficar mais interessante, mano. Por favor, alguém faça uma versão remake disso aqui. Porque tá com potencial absurdo. Mas não tá bem executado. Ai! Nota morte! Nossa! Ah, puta que pariu, mano. Olha essa merda, velho. Muita nota de morte, velho. Que eu não posso acertar, cara. Que merda, hein? Que merda, velho. Puta que pariu. Tá, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez aqui. Eu vou precisar focar muito aqui, irmão. Muito, velho. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Nossa, essa música é muito estranha. É muito estranha, velho. Vou tentar encher minha barra pra conseguir as notas lá. Vou conseguir tancar bem. Por que tem dois boyfriends no bagulho ali embaixo? Tem um morto e um feliz. Esse mod é estranho. Esse mod é bom, mas ele é estranho. Ele é bom, mas ele é ruim. Nossa, eu não posso massacrar muito. Eu já tô morrendo. Passei, passei. Passei, passei, passei. GG. Só falta o final. Cara, além da bim que o jogo... Oxi! Que porra é essa? Ai, que maravilhoso. Do nada. Começa a porra da... Quem que é esse maluco, velho? Quem que é esse maluco? Você praticamente segurou o jogo inteiro. Você nem tava aqui. Cadê você, seu filho da puta? Você realmente deveria se acalmar um pouco. Me acalmar? Me acalmar? Eles mataram a minha esposa do futuro. Minha futura esposa, né? Esposa do futuro é foda. O cara viajou no tempo. E a maioria dos meus amigos morreram. Por quê? Por conta dessa porra, desse jogo da lula, velho. Boyfriend. Se acalme. Nós vamos passar disso. Por que esse maluco é aquele filho da puta lá que engana o Ali, velho? Tá aparecendo, hein? Tá me dando essa vibe aí. Eu não sei quem é, tá ligado? Não ficou claro quem é, mas obviamente é alguém da série, né? Não sei quem. Não sei quem. Se alguém souber, comenta aí embaixo nos comentários. Pode ser o protagonista, pode ser o amigo filho da puta. O véio eu sei que não é. Onde eles estão, inclusive? Ah, eles estão no chão de vidro. Fudeu, mano. Caralho, fudeu, velho. Ele vai me empurrar, mano. É o filho da puta. Confia. Tamo num chão de vidro. O que que nós faz? Nós começamos a cantar rap, tá ligado? Vamos lá. Vai, confia. Só vai. O que que tá escrito na blusa dele? É 0... 06? 06? O que que é o 06, mano? Eu não sei. Eu sei que o... Aliás, será que é... Não, não. O protagonista é 456, né? Então, não sei. Deve ser o amigo dele. Eu não faço ideia. O nome da camisa não faz sentido pra mim. Ou será... Ou pode ser a Mina também, né? Pode ser a Mina. É verdade. Pode ser a Mina também. Ah, foda-se também, tá ligado? Não ficou claro quem é. Não teve nem nome citado, velho. Como tá muito simples esses gráficos aqui, não dá pra saber quem é. Mas foda-se. Então, realmente, Cristal é o nome da música por conta do chão de vidro mesmo. Inteligente. Ó, eles colocaram todos os jogos aqui, tá ligado? Isso é bom. Isso é bom, mano. Apesar do mod tá bem meh. Mas o mod é bom. Ô, caralho. O último que sobrou foi quem? Foi o Pico. Foi o nosso futuro esposo. Boyfriend, meu amigo. Estou aqui agora. Então, só fique calmo. Amigo? Amigo? Eles mataram a minha namorada. Na frente do seu rosto. E o que você fez? Nada. E o que você fez, namorada? Você não fez nada também. Você ia fazer o quê? Você ia morrer junto? E tudo que você fez foi ver... Isso é meio hipócrita, né? Você chama isso de amigo? Vai, Pico? Mas é mais parecido com... Vai se foder, Pico. Tadinho. Tá, últimas palavras. Isso aqui agora é o jogo da Lula mesmo. Essa cena na série é foda. Não vou dar spoiler, não. Se bem que eu já tô dando uns spoilers aqui ali, mas enfim. Ó, tá chovendo, hein? Essa cena é foda na série. Pelo menos eu sei o que acontece já quando morre, né? Nada. Tem nem animação de morte, mod. Tá maravilhoso aqui. Ai, perdi o Fukong. Nossa, a voz do Pico tá mega grossa. Por quê? Tá ligado? Fumou cigarro, mano. Nossa, muito estranho. Quando eu erro a nota, tipo, fico uma puta de um traço. Não me deixa ver nada. Nossa Senhora, é muita nota ali. Mas as músicas... Cara, eu estranhamente gostei dessas músicas. São músicas mais sóbrias, tá ligado? Não são músicas animadas, assim, pra você ficar ouvindo e tal. Mas, tipo, eu gostei, tá ligado? Eu gostei. Até certo ponto, eu gostei. Exceto as notas. Estão tudo cagadas, mas... Acabou! Acabou sem mais nem menos. A vitória. Ok. Nice. Gostei do satélite, inclusive. Que massa. Então, quem ganhou? Quem ganhou? Foda-se quem ganhou, tá ligado? Eu vou assumir que foi o namorado. Porque ele gaguejou mais, tá ligado? Então ele ganhou. Pronto. Acabou, velho. Speed game é esse, mano. Ai, que maravilhoso, velho. Cara, ó. Eu estou com... Eu tenho opiniões mescladas. Opiniões diferentes a respeito desse mod aqui. Mas, enfim. Antes de eu chegar a qualquer conclusão, vamos ver o outro mod aqui que eu tenho pra vocês, que, no caso, retrata a mesma parada, mas é bem mais curto. No caso, acho que só tem uma música, né? Então, vamos dar uma conferida aqui. Bom, senhoras e senhores, e aqui estamos, então, na tela de título lá do outro mod que eu vou mostrar pra vocês, que, no caso, é o Friday Night Funkin' versus Squid Game versão 1.5, que, no caso, é a versão atual que saiu até o presente momento, né? Então, vamos dar uma conferida nisso aqui. Basicamente, eu precisei baixar a Psych Engine, que, no caso, é uma outra versão do Friday Night Funkin' e aí você coloca os arquivos na pasta, tá ligado? Eu não fazia isso há muito tempo. Eu me senti muito nostálgico fazendo isso, confesso, mas, enfim. Vamos, então, entrar aqui de Death in Storm Mode. Não vou mexer em absolutamente nada aqui. E temos agora a semana extra, que, no caso, é jogo número 7. Jogo número 7. O que será isso? Bom, vamos descobrir. Já gostei do modelo do carinha, tá ligado? Ele tá combinando mais com a identidade de Friday Night Funkin', mas, enfim, vamos ver, então. Aparentemente, não tem nenhuma mudança na identidade visual do mod, né? Somente na música, então, vamos lá. Mas o quê? Tá, eles estão logo no primeiro jogo, né? Nossa, eu tô vendo o Sonic ali embaixo? Que fofo, velho. Tem uma galera ali. Tá, a namorada tá muito bonita com esse uniforme, diga-se de passagem. Bip! As balas, elas não funcionam. Gostei desse somzinho de diálogo, ele é satisfatório. Eu parei. Meio que, meio que é um privilégio de ser um demônio. Se você quiser matá-lo, só derrote ele numa batalha de rap. Caralho, entendi. Eu sou literalmente um demônio e posso invocar qualquer coisa em qualquer momento para matá-lo instantaneamente. Puta que pariu, eu não acho que eu tenho uma escolha aqui. Pois é. Isso faz mais sentido. Ah, agora faz mais sentido eles cantarem rap, tá ligado? Agora faz... Já tem uma explicação boa, tá ligado? A namora fala, não, você vai cantar e foda-se, tá ligado? E ela é o número 455. Nice. Bip! Vamos morrer, partiu! Ok, vamos lá, vamos ouvir. Cara, gostei. Olha o cenário, que bonito, esse efeito tridimensional aí do cenário. Ó, tô vendo o Among Us, tô vendo o Knuckles Chernobyl lá. Olha o vocal dele, igualzinho, cara. Tem um homem mão ali, que eu não sei quem é. E tem um Sonic ali do lado esquerdo. Gostei. Vamos lá, vai. Inclusive, o nome da música aqui, ela é Red Light, no caso, né, pelo que eu vi. Red Light. Eu não apertei, eu achei que não era pra apertar. Tá explicado por que que é Red Light, né? Pois é, quando vem a nota extra lá, tem que acertar, senão vai dar ruim. Inclusive, eu acho que no caso a gente vai ficar parado, né? Faz sentido com a música, né? Mas a namorada já viraria estatística, os outros também, velho. Vamos lá. Vamos focar aqui, que agora o bagulho vai ser louco. Não posso errar aquela nota. É igual a semana do pico no Friday Night Funk HD. Olha lá, olha a boneca. Que da hora, mano. Olha, eles me que seram a boneca, velho. Então tem que cuidar do que eu... Eu tenho que ficar... Olha lá, de novo. Caralho, que massa. Ficou muito bom esse remix, cara. Ficou muito foda. Olha lá. Eu vou ter que ficar quieto pra ouvir, gente. Sei que vocês adoram minha voz, mas eu vou ter que ouvir. Olha lá. Batatinha frita, um, dois, três, o caralho. Eita peste. Essa música tá bárbara. Tá da hora. Tá da hora. Criaram uma sintonia foda aqui. E os visuais nem se fala também. Tá muito melhor que o outro mod. Mas o outro é completo, né? Até título tem, mano. Então se mesclasse os dois, pra mim seria a comodação perfeita. Começou a acelerar aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus. Quase errei a nota. É muita nota, uma em cima da outra. Nossa senhora. Eu nem consegui ver que número... Ah, eu sou o 456. Olha só, que bonitinho, velho. Gostei do fanservice. Nossa senhora. Passei? Passei, yes! Tem a saideira, filha da puta. Ah, moleque. Passei. Passei de primeira, se você desconsiderar a morte lá, tá ligado? Ok. Isso foi bem interessante. Isso foi bem bacana. Consegui até uma conquista dentro da porra da engine aqui, mano. Puta, pena que só tem essa aqui, tá ligado? Esse mod, como eu falei, ele é bem curtinho. Mas enfim, acho que já dá pra gente ir pras satisfações finais aqui, porque eu tenho bastante coisa pra falar. Então vamos lá. Bom, senhoras e senhores, esses foram os dois mods aí relacionados à série Round 6 no Friday Night Funk, que eu honestamente gostei bem mais do que eu imaginava que ia gostar. Tudo bem, eu vou admitir que o primeiro mod é completamente cagado, tá ligado? As animações são toscas pra cacete, as notas estão meio que muito uma em cima da outra, ficou meio escroto, tá ligado? A história é totalmente ruchada, e eu acho que uma versão HD disso aqui, com os elementos do segundo mod que a gente jogou, no caso do visual, dos gráficos, das músicas, da distribuição melhor de notas, cara, isso aqui tem potencial pra ser um mod fantástico, e também dá pra colocar até alguns memes aqui ali, tá ligado? Dá pra colocar umas mudanças de mecânica aqui. Enfim, eu vejo bastante potencial nesses mods aqui, mas apesar do primeiro ter sido bem cagadão, no final das contas eu gostei dele, e tomara que o criador supera ainda mais as expectativas, e que alguém faz uma versão remasterizada, e melhore em todos os pontos possíveis. E a segunda música nem se fala, achei fantástica, adorei o remix, e tomara que eu veja mais coisa dessa pela frente. Então espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu gostei bastante, até porque eu gosto bastante dessa série, como eu falei pra vocês, e na próxima oportunidade, se tiver mais algum mod interessante aí, que vocês quiserem que eu jogue, por gentileza, peçam aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ler. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, então se vocês ainda não deixaram o like nesse vídeo, já deixem agora se vocês curtiram essa parada aqui, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre Friday Night Funk. Se inscreva aqui se você não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade nesse canalzinho maravilhoso. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui, porque eu meio que recebi um cartão estranho aqui, com um telefone atrás, e eu vou precisar ligar pra isso aqui pra ver o que está pegando, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, valeu, falou, até mais e tchau! Tchau!